Já é possível conhecer os detalhes dos serviços prestados pelos museus brasileiros. As informações vão desde o horário de visitação até as ações de preservação do setor. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, tem disponível agora na internet uma carta de serviços ao cidadão. O documento informa a sociedade sobre os serviços prestados pelo órgão, como ações de preservação, apoio, proteção e ampliação do patrimônio dos museus, além de normas e legislação do setor. Também são divulgadas informações básicas de serviços sobre os museus vinculados ao IBRAM, como horários de funcionamento, valor de ingressos, endereços e telefones.